Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. O Verão Europa 2021 começou. Essa semana começou oficialmente o verão aqui na Europa e também começou com um calorzinho. Aliás, aqui em Viena estamos com um calorzinho bem em Rio de Janeiro. Com uma campanha de vacinação bem avançada, várias restrições foram retiradas. Cada país escolheu a sua estratégia de contenção do vírus, mas todos possuem uma estratégia em comum, os testes de Covid-19 e a vacina. Com esses dois pré-requisitos, os europeus podem acessar serviços como gastronomia ou atividades culturais ou esportivas. Também podem viajar para outros países da União Europeia. A variante Delta. Apesar das boas prospecções, a variante Delta do vírus causa preocupação. Ela foi descoberta na Índia e rapidamente se espalhou mundo afora. Agora na Europa, o vírus começou a se propagar na Grã-Bretanha. Inclusive, há uma preocupação muito grande, porque está sendo jogada a Eurocopa aqui na Europa. A final está prevista para o 11 de julho no estádio de Wembley e Londres e possivelmente essa final vai ser jogada em outra capital europeia. Inclusive, no fim de semana passado, Lisboa, que aumentou rapidamente o número de casos de Covid-19 em função da mutante Delta. A cidade foi cercada para evitar, vamos dizer assim, entrada e saída de pessoas. Justamente para conter o vírus, além, como também está acontecendo com a Grã-Bretanha, com o objetivo de adiantar a vacinação o mais rápido possível, para tentar preservar os hospitais, especialmente as unidades de terapia intensiva. Aliás, o que foi o grande problema no inverno e na primavera e com problemas, ou seja, a superlotação das unidades de terapia intensiva. Com as férias chegando, Portugal quer ser um destino seguro para os turistas do norte da Europa. Como a gente já comentou várias vezes aqui no blog e também no podcast, que os europeus do norte, que vão para o sul, muitos para o Mediterrâneo, mas também vão ver o Atlântico, que também é muito bom. Bom, na Áustria, há briga das máscaras. Na Áustria, mais de 50% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina. As perspectivas para o verão são boas. O primeiro-ministro, Sebastián Cortes, inclusive anunciou no fim de semana a possibilidade de, já no mês de julho, de retirar a obrigatoriedade das máscaras nas lojas. As especialistas alertam de um possível aumento de número de casos de Covid-19 em função da variante Delta. O Ministério da Saúde, inclusive, quer aumentar a oferta de testes PCR para todo o país. Aqueles que moram em Viena sabem que esses testes PCR que vocês podem pegar no Drogueri Pipa, o teste do Gargarejo, que, inclusive, aqui em casa a gente faz uma vez, todas as sextas-feiras, na verdade, faz nas quintas-feiras para poder ter o fim de semana, para a gente poder acessar, pelo menos, se quiser ir um bar, se quiser ir um Róiriga, um bar de vinho, quiser fazer uma excursão de fim de semana e por aí vai. Os testes PCR têm uma grande vantagem em relação aos testes do cotonete, porque eles são seguros, porque eles são feitos no laboratório. Claro que demora mais, minimamente 24 horas. A grande vantagem do teste do cotonete é que você sabe o resultado na hora. Normalmente, o que é feito, quando se tem um resultado positivo do cotonete, é solicitado um teste PCR, assim, para ter certeza absoluta se a pessoa está ou não infectada com o vírus. A grande pergunta que fica é como passaremos o verão 2021. A expectativa é de não termos má surpresa, como foi no Natal, né? Logo que começou a campanha de vacinação, surgiu a mutação britânica, agora chamada de variante alfa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que decidiu, vamos dizer assim, renomear as mutações para evitar problemas de perseguição, por exemplo, como aconteceu quando o presidente Donald Trump chamou do vírus chinês e começar algum preconceito ou até mesmo racismo em cima das pessoas. Inclusive, o governo indiano pediu, solicitou às redes sociais que tirassem esse termo mutação indiana e agora ela é chamada de mutação delta. Então, é isso. Esse foi o podcast do blog do Drica Ribas. Se você mora aqui na Áustria, não deixe de se inscrever para a vacina. É muito importante, vai te dar aí uma tranquilidade muito grande para você passar o verão tranquilo. Também vai te tirar a obrigatoriedade de fazer testes para tudo, o que, aliás, é muito bom. E se você está no Brasil e está escutando esse podcast, se você tiver a possibilidade, vacine-se. É muito importante, muito importante para você. Pensa na saúde, no caso todos nós, na sua saúde, na saúde da sua família, na saúde. Vamos botar esse vírus, dar um jeito nesse vírus, eliminar esse vírus das nossas vidas. Aliás, já causou muita chatice e a gente espera que não cause mais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de seguir o blog www.dricaribas.com e até o próximo podcast.